O início de semana no Atlético, marcado com a presença de Walter, no gramado aqui do estádio Antônio Ascioli. Um jogo treino contra o Sub-19, que quarta-feira recebe o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil da categoria. Por outro lado, o Marcelo Cabo aproveita para observar alguns jogadores, que estarão em campo domingo na última rodada da fase de classificação contra o Goianésia. É que o treinador vai mexer bastante na equipe. Vamos trabalhar forte para entrar nesse jogo contra o Goianésia, independente do que for jogar. A gente tentar voltar a vencer para chegar bem no mata-mata. Domingo, o Atlético recebe no Olímpico o Goianésia, em uma partida que interessa muitos times. Hoje até um amigo me ligou que joga no Anápolis, que é um resultado que interessa a eles. E falei para ele ficar tranquilo, que nosso equipe, independente do que for jogar, vai tentar dar o melhor para vencer o jogo. O Goianésia está em pior situação e vem no desespero, deu mole contra o Rio Verde. Dá para aproveitar essa situação? É bom enfrentar um adversário assim, que chega muito pressionado? Com certeza. Comentei já com alguns meninos que vai ser bom, porque a equipe deles vão querer jogo também, vai dar espaço. Não como algumas equipes vem jogar aqui, fica todo mundo atrás da linha da bola, é complicado. Então acho que tem tudo para ser um jogo bom. O Goianésia, você disse assim, qual a motivação dos caras no Atlético, sendo que o Adson falou que nove ou oito vão embora? Então. Mas a motivação é essa, é jogar bem e deixar uma boa impressão para não ir embora. É, mas em relação à questão psicológica é muito complicado para o atleta, né? Psicológica. Aquele amigo nosso fala psicológica. Questão psicológica. Ex-chefe meu e do José Roberto Silva. É assim, porque você sabe, em clube de futebol é igual repartição pública. A fofoca corre solta, ó, você está fora, vai contratar um com a sua posição, você caiu, né? É assim, né? Você já renovou o contrato? Não. Então vai trazer o... Futebol, repartição pública e rádio são exatamente assim. É, e querendo ou não, o cara evidentemente tem o profissionalismo dele, ele vai treinar, ele vai correr, mas nós sabemos que a motivação, o desejo, a força de vontade não é a mesma, não tem como ser. Ô, Doni, o Viçosa disse ali na coletiva, ó, ele me ligou um amigo lá do Anápolis e eu falei, ó, pode ficar tranquilo. Ou seja, o Atlético não vai dar um migué contra o Goianésia. É, tomara que não, acho que até que não vá, mas o Viçosa falar pode estar tranquilo, eu sou o cara do Anápolis, eu ficava preocupado, porque o Viçosa está deixando nem o turma do Atlético tranquilo. Ah, mas ele quer jogar, fez gol no último jogo, tem que mostrar serviço. Fez gol contra o Anápolis. Ah lá, ó, já tem uma sombra boa e aquela bola é resistente, viu? Queria falar não, não resisti. Mas o problema, Pasqueta, é que, assim, tá, óbvio, se espera que o campeonato todo tenha a sua ética, né, os times têm, mas a gente sabe que na prática não funciona assim. O cara vai amolecer o jogo? Não. Não, mas ele treina um pouco mais relaxado, aquele que está com alguma dorzinha já não vai forçar. Tomara que o Atlético entre, de fato, para honrar, e acho que vai entrar para honrar as coisas. Agora, o Júnior Viçosa falar que pode ficar tranquilo, é como eu digo. Ele não está deixando o povo do Atlético tranquilo, como é que vai ser garantia para o Anápolis? José Roberto, vendo o Walter ali, você chegou a alguma conclusão sobre emagrecimento ou não? Emagreceu bem, né? Emagreceu, né? Bem. Está bem melhor. Eu estive com ele também no sábado. Aliás, quero aqui fazer uma correção. Eu disse que o Márcio foi na festa do Atlético e não foi, viu? Não foi na festa do Atlético, falamos ontem aqui no ar. E o Márcio, ex-goleiro do Atlético, que hoje está no Goiás, não foi. Prossiga, José Roberto, por favor. É, eu fiquei lá até... Altas horas? Altas horas e não vi o Márcio lá, não. Está certo. Eu vi o Pituca. Isso. O Pituca estava lá, o Márcio, não encontrei com ele, não. E eu acho que eu vi todo mundo, porque não era tanto espaço assim, né? E sobre o Walter, está bem, né? Tem muito tempo ainda, tem mais 40 dias até o jogo que vai valer para ele contra o Coritiba. E eu penso que o Viçosa, ele deve ter passado a ideia de que o pessoal do Anápolis pode ficar tranquilo que o Atlético vai jogar para valer contra o Goianésia, não que vá ganhar o jogo. Por isso, porque isso ninguém pode garantir, nem mesmo o Viçosa, não é o fator dele estar em campo, de saber que o pessoal do Atlético vai para o jogo para valer, que vai ganhar o jogo, não é possível garantir isso. Olha, daqui a pouquinho a crise em dois times aqui do interior.